A produção coloca pra mim as imagens aí, lá do caminhão de carne que tombou lá, gente, em Venceslaubrais. Dá uma olhada nessas imagens aí, gente. Vergonhosas, vergonhosas. Olha só pra você ver, gente. O caminhão tombou, o motorista tava lá precisando de resgate, precisando de ajuda. Compartilha o programa aí, gente, pelo amor de Deus, ajuda a nós. Olha só, duas mil pessoas saqueiam 27 toneladas de carne após o acidente na PR-092, ali na cidade de Venceslaubrais. E olha só, as imagens aí dignas de vergonha e você acompanhando aqui na nossa NPTV. Olha só, gente. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas, mas após o tombamento popular, eles surgiram de todos os lados, arrancando o teto do caminhão, arrombando a porta de trás da carreta e começaram a levar as caixas de carne de boi, gente. Olha só pra você ver, gente. Pra você que tá acompanhando a nossa NPTV, as informações são no Paraná Online com o tanosite.com, onde aí moradores de Venceslaubrais aí saquearam uma carga de 27 toneladas de carne bovina após um acidente ocorrido na tarde desse domingo, dia 18, na PR-092. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, cerca de duas mil pessoas participaram do furto coletivo em plena rodovia. As circunstâncias do acidente ainda não são conhecidas, mas após o tombamento, populares surgiram de todos os lados, arrancaram o teto do caminhão, arrebentaram a porta de trás e começaram a levar as caixas de carne de boi. A polícia foi acionada, mas não conseguiu impedir aí o furto da carga devido à quantidade de pessoas. O caminhoneiro sofreu várias escoriações e precisou ser internado no Hospital São Sebastião. O acidente ocorreu no KM 251 da rodovia no final da manhã desse domingo e deixou aí o trânsito bloqueado por cerca de duas horas e meia, de acordo com o sargento aí, Zavalski, da PRE. A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o caso e que os autores, se identificados, irão responder criminalmente por furto. E agora, minha gente, corta para mim aqui, produção, por gentileza, agora vem a notícia mais interessante. Hoje, lá na cidade de Venceslau Brás, a Polícia Civil, um grande aparato da Polícia Civil, Polícia Militar, um grande aparato da Polícia, na verdade, estava aonde passava, aonde conseguia identificar as pessoas, estavam realizando prisões e apreensões. Exatamente, várias denúncias na PM, lá também, na Polícia Civil também, certo? Transcorreram aí durante essa segunda-feira. E uma bela de uma operação, vou trazer para você os detalhes no programa de amanhã, ou então, amanhã cedinho na página da NPTV. Várias pessoas, gente, exatamente, foram presas e também apreendidas por terem participado desse furto que aconteceu ali na cidade de Venceslau Brás. Gente,